É? Fala, pessoal! Tudo certo com vocês? Eu sou a Léo Oliveira, a Lu tá aqui também hoje. Benjamin, vocês tão vendo aqui a cabeça da Bibi. Ah, a Bibi tá aí também. E se você chegou nesse vídeo agora, né? Eu acho que, assim, você deve tá buscando muito mais informação a respeito desses carinhas aqui. Como todos vocês já sabem, nós temos tanto a Bibi quanto o Benjamin em apartamento. Sempre tivemos eles em apartamento. E a gente mostra a rotina aí no canal pra vocês. Mas, esse vídeo a gente resolveu fazer, juntando, assim, as principais. Fazendo o top 7 das manias que todo Beagle faz dentro de casa ou dentro de apartamento. Então, o vídeo de hoje vai ser sobre isso. Sobre as 7 manias dos Beagles. Mas antes, roda a vinheta e vamos pro vídeo. Então, top 1. Dormir de barriga pra cima. Tu faz isso. O tempo todo. Quem nunca, né? Quem Beagle nunca. Os Beagles, eles adoram dormir de barriga pra cima. Ainda mais quando estão perto dos tutores. Eles dão jeitinho e viram as 4 patas pra cima. A gente dorme, às vezes, aqui nesse sofá, né? Vocês podem ver que estão os travesseiros todos aqui. Mas não adianta o Benjamin dormir assim. Ele tem que dormir assim. Pra atravessar. Mas um detalhe interessante do cachorro dormir é que o cachorro só vai dormir com as patas pra cima quando realmente ele se sentir confortável. Quando realmente ele se sentir à vontade com o dono. À vontade com o tutor. Então, assim, se o seu cachorro faz isso... Ui, gordinho. Se o seu cachorro faz isso, dorme do seu lado e tem tudo isso, pode ficar tranquilo que com certeza você proporciona pra ele um ambiente muito bom, né? Um ambiente muito bom. E tu dorme muito, né? Dorme, joga pro lado. Ui, um monte de coisa, né? E já aproveitando, item 2, jogar o peso em cima do tutor. Ah, sim. O que o Benjamin tá fazendo? Quer ver? Olha só. Olha, olha, gente. E não é só subir. Olha o que ele faz. Olha. Cara, não. Ele joga todo o peso em cima. Todo. Ó, sério. Isso é assim, ó. Eu não sei. Eu tive outros cães, mas eu nunca vi disso. Aqui tudo bem, tá tranquilo. Mas quando ele quer me acordar ou quando quer fazer alguma coisa, parece que ele faz assim, ó. Parece que ele, cara, fica o tempo todo assim jogando todo o peso. E às vezes é na barriga, às vezes é no estômago. E não são delicados, né? Não, não. Eles chegam chegando. Tipo assim, tu tá deitada, não quero saber. Vai peito, vai barriga, vai pé, vai cabeça. É, eles querem. Chega chegando. Mas assim, não se assuste, tá? Se você estiver deitado, seu beagle chegar com as duas patas ou com as quatro patas na sua costela, porque é super normal pra eles fazerem isso, tá? Jogar esse peso em cima. E o item 3? Sim, esse item, olha, vou dizer pra vocês que talvez é um dos mais problemáticos, assim. Fica aqui e deixa o mano. Olha a nossa peca, tá? É um dos mais problemáticos. Pra algumas pessoas, tá? Vou dizer pra vocês que pra nós aqui é bem tranquilo, mas se o beagle, ele fareja tudo. Uma característica é que, cara, se você deixar cair no chão, por exemplo, comida de um dia pro outro, sacudir uma toalha, perder alguma coisa, ele vai farejar e ele vai achar. Tá? Se você sair de casa pra passear com ele, ele vai ficar farejando. A gente chama assim, ó, tem um termo, né? Não é um termo, né? Na verdade é uma expressão que o beagle é um aspirador. Parece que ele fica o tempo todo, calda levantada, focinho, farejando tudo. E eles vão farejar independente do que estiver acontecendo, tá? Ah, é a mesma casa, eles já conhecem o ambiente. Mudou alguma coisa, você fez comida diferente, você vai estar o tempo todo farejando. E é os dois, assim. Sabe? É bizarro, né? Que geralmente quando a gente traz alguma coisa do mercado diferente, eles podem estar dormindo, eles podem estar ali no quartinho deles. A gente abre aqui com o maior cuidado. Quando a gente vê, já vem os dois aqui no Corredor, assim, ó. Enquanto eles não chegam perto, não vê o que é, não param. E até no passeio, né? Quando é uma rota diferente, é novidade. Então aquele cheiro, marca território, enfim. Eles vão farejando tudo, né? Quando é rota diferente, é que eles estão acostumados. O focinho vai antes de qualquer conceito do Beagle, tá? Eles são guiados pelo focinho. E isso envolve a questão também de comida dentro de casa. Então, assim, o Beagle, ele é pidão. Por farejar tanto, por ter isso, ele é muito pidão. Então não vai dar tudo que você come pro seu Beagle. Item 4, o que que é? Não dá pra saber se são os humanos ou se são os Beagles os piores. Item 4 é o Roncar. Beagle ronca demais. Ronca. Tem outros cães também, tá? Tem o Bulldog, Bulldog francês, o Pug, que eu sei também. Labrador em alguns casos. Mas, assim, o Beagle em si, sério, eu nunca vi. Gente, sério. Eu nunca vi algo assim tão absurdo o quanto ronca. Às vezes eu tenho que acordar e dizer assim, Ei, meu, e aí? Sim. E mudar ele de posição porque eles roncam muito, cara. Roncam muito. Sério. E às vezes o ronco é alto, né? Eu já gravei o Roncã dele também. Já teve vídeo. E o dele era maior. O dele era maior. O dele era maior. Então, assim, não se assustem, tá? Ele não tá se engasgando à noite. Não é nada. O Beagle, ele realmente ronca bastante, tá? A Bibi, vou dizer que mesmo com 11 meses agora, cara, às vezes ela tá dormindo, ela tá tão ferrada que a gente não sabe se é um mini ronco que ela dá ou se é o, né, aquelas expressões, expressãozinhas de cansada, alguma coisa. Mas, assim, já tá começando a fazer um barulhinho, tá? Mas é normal. Eles não podem ver a gente gravar. Já vão começar a briga aqui dentro, né? Mas tudo bem. Dá aqui que eu tenho que me guiar aqui. Vamos pro item 5. Puxar na hora do passeio. Eu já vou adiantar, tá? Esse é um problema que boa parte de vocês comentam aqui no canal, tá? Um dos vídeos mais necessários do canal é passear com o Beagle. E sim, gente, pense o seguinte. É um cachorro totalmente guiado, tá? Guiado pelo focinho. Então, assim, o Beagle tem casos que ele vai farejar, cara, um quilômetro, um quilômetro e meio. Quando ele sentir o cheiro de algo, ele vai atrás. E isso vai fazer ele puxar. Isso vai fazer ele ficar foito. Então, você precisa, desde o começo, quando você inserir nos passeios. Caso você não fez isso agora, ainda dá tempo, tá? Independente de idade. Mas você precisa, através de petiscos, através de algumas técnicas que tem aqui no canal, ensinar o Beagle a caminhar do seu lado, tá? Gastar a energia do Beagle pra você ter um passeio decente, pra você ter um passeio bom. Do contrário, cara, é um tourinho. Eles vão puxar o tempo todo, né? Até o pessoal comenta que, às vezes, quando eu não tô, a Lu vai passear com os dois, ou só com um, e eles levam ela pra passear. Porque comigo eles não puxam, mas com a Lu eles se aprovalescem. Os Beagles puxam por causa do dono. Exatamente. Sou prova disso. Porque, assim, a gente tem canal, né? Tem vídeo falando que a gente tem que adestrar, tem que dizer a palavra não, tem que insistir. Se o Beagle puxa, é culpa do dono. Tenho dito. Porque, assim, o Léo várias vezes diz, por que que tu faz isso, Luana? Diz não e tal. Fala pro pessoal. Fala pro pessoal. Por que que comigo tu caminha bem e com a mãe, tá? Parece que tu, sei lá, é o Hamilton. Parece que tá na Fórmula 1. Por quê? E vai. E vocês, literalmente, sentam na cabeça da mãe de vocês. É os dois. É os dois. É esses dois aqui. Mas, enfim, depende muito mais de você essa questão de puxar, tá? Mas é uma mania do Beagle também. Outro ponto aqui, esse aqui foi muito legal, mas é, olha só, ser a sombra do tutor, tá? E a gente botou aqui, entre aspas, cozinhar com o tutor. O que que seria ser a sombra? A sombra, desculpa. Essas carinhas aqui, eles são muito dependentes, tá? Muito dependentes do dono. Então, se você for cozinhar, ele vai estar lá. Se você for no banheiro, ele pode esperar na porta, tá? Se você for pro quarto e quiser namorar, ele vai esperar na porta, quando ele não começar a querer abrir a porta. Eles fazem isso. Eles vivem perto do dono. Cara, você tendo um Beagle, você vai ter uma sombra, tá? Só que também... Ei, gente! Ei, olha aqui! Tamo gravando! Não tô nem aí, né? Só que também tendo um Beagle, gente, vocês vão ter... Vocês vão notar muitas vezes que, assim, ao mesmo tempo que ele é extremamente dependente, que ele tá próximo e, enfim, ele tá perto, às vezes ele pode não querer nada. Às vezes ele pode nem olhar na sua cara, né? Então, tipo... Ah, Benjamin, chega de manhã, cara, ele não tá nem aí. Ele quer viver o sono dele e deu. O mundo ao redor, ó, não tô nem aí. Eu quero viver exatamente aquilo ali. Mas, sim, é bizarro. Até quando eu vou viajar, né? Que eles ficam contigo, Nossa! Eles chamam a Lu pra dormir. Sim, porque é aquela falta, aquela ausência, né? O Benjamin, quando lá vai viajar, ele fica na frente da porta a primeira noite. Tipo assim, bate sete, oito da noite, ele tá lá parado. Tipo, meu pai não vai voltar e eu não falo absolutamente nada. Não fala a palavra pai já pra não instigar. Mas isso a gente fala na outra hora. É, mas um detalhe importante, tá? O Beagle sendo a sombra do dono e acontecer isso, você tem oportunidades muito boas, gente. Sério, muito boas de adestrar e de ensinar comandos. Por exemplo, quando eu falo pra eles vou viajar, tá? Eles já sabem que eu não vou voltar. Mas mesmo assim, a primeira noite, como a Lu falou, é complicado. Mas eles já sabem. Muda. Você tem que inserir o seu cachorro, inserir os comandos do seu cachorro. Porque senão ele vai ser extremamente dependente. E se você precisar viajar numa emergência, tiver que fazer alguma coisa, até mesmo trabalhar, seu cachorro vai sofrer com isso. Então você precisa, de certa forma, podar o seu cachorro. Você precisa adestrar, estabelecer uma rotina e, claro, se comunicar. Entender a linguagem dele pra você não ter nenhum problema quando você precisar se ausentar aí de casa, né? E fechando, então, nosso último... Cara, esse é a Lu quis colocar porque, assim, a gente já gravou até pro... 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 pro TikTok e gravou também pro... pro Instagram. Gente, os Beagles... Vou botar mais galera nessa barca aí, tá? Beagle, Bulldog, Bulldog francês, Pug, Corg, também acontece muito, são extremamente flatulentos. Basset também entra nessa aí, tá? Muito flatulentos. O que que é isso? Eles peidam muito. Só que o Beagle tem uma peculiaridade. Eu não sei do que que acontece isso, mas, assim, a gente tá aqui, do nada, tá? Tá nós aqui gravando. Daqui a pouco o Benjamim ele vai parar aqui na frente, olhar pra TV e peidar. Tipo assim, peidou na cara da gente, né? E não foi uma nem duas, cara, sério? Tipo, parece que, sei lá, ele levanta e... Pera aí, virei a cara que eu quero peidar. Parece isso. Mas, é tu mesmo, cara. Ou pede pra entrar debaixo da coberta... E peida. E peida antes de entrar. Antes de entrar. Na tua cara, depois... Isso aí, a gente tá aqui, a coberta tá aqui, ele vai tentar entrar e... Peida. E detalhe, tá? Eu achava que isso não existia, muitas pessoas não escutaram o barulho de um peido num cachorro, mas esse aqui, principalmente quando a gente sai com o carro, né? Ele fica com as duas patinhas no banco de trás e a gente escuta uns... É igual o de humano. Caraca, velho. E assim, então eles são flatulentos, sim. Ah, mas é a ração, é a alimentação, é tudo. Não, gente. Tá? Vou dizer pra vocês, meus cães, meus cães, vocês estão vendo esse pelo aqui, ó. Vocês estão vendo tudo isso que eu coloco no canal. Meus cães já passaram por mais de 30, 30, 40 marcas de ração, alimentação natural e tudo e não tem, cara. Não tem. Independente. É, sim. Eles são um pouco flatulentos. Ou seja, pelo passeio, quantidade de água, comida, qualquer coisa, tá? Eu já vi muitas pessoas falando sobre isso. Então, a gente não tá aqui querendo, na verdade, dizer o politicamente certo ou correto do peido do beagle, até porque não é essa discussão. Mas se você tiver um beagle dentro de casa e subir aquela marofa fedorenta embaixo das cobertas, não é a Lu. É o Benjamin. Às vezes é a Lu também. Ai! Mas pode ser o seu beagle, tá? Quando a gente tá... Quando a gente tá na casa dos pais do Léo, dos avós do Benjamin, nossa senhora, quando ele peida... Bom, os pais do Léo saem, né, da sala, porque é peido horreiro. É, ele é mais. É pedido. Ele é mais. Essa aqui não tá... Na verdade, é pedidinho. Mas o teu é pedido. Pessoal, são sete, mas vai ter um bônus pra vocês, tá? Vocês viram a bebida aqui? Então, assim, se acostumem, tá? Ou então, coloquem limites. Mas, assim, se o beagle aprende a sentar muito fácil, se ele aprende a dar pata, ele também aprende a beijar. Então, ele, assim, o tempo todo eles vêm, eles querem lamber a cara, eles querem lamber teus braços, sai de uma atividade, volta da rua, de uma caminhada, alguma coisa, eles estão te lambendo. Então, eles são muito assim. Eu vou interpretar isso da forma mais fofa possível, tá? Eles são muito empáticos com a gente. Eles são muito amados. Quer ver? Olha só. Beijo, eu quero que saia. Ó, beijo. Ah, meu Deus. Beijo, beijo. Ih, a mãe não pegou. Dá beijo, então. Beijo. Dá beijo na mãe. Eles são muito beijos. Dá beijo na mãe. Dá beijo. Dá beijo. Olha, ó. Dá beijo. Cara, eles são muito beijos. Mas, enfim, quem gosta disso, quem encara essas carinhas aqui como filho, né? Como filhote, não vai ter problema nenhum com isso. E outra coisa, tá? Esses carinhas aqui, eles também não latem tanto, tá? Isso depende do clima, depende do ambiente. E você pode também adestrar ele a latir. Né, Benjamin? Uiva, então. Uiva, então. É, uau, uau. Deu. Encerra o vídeo. Diz pra ele se inscrever. Diz se inscrever. Deixa o like. Isso. Deixa o like, se inscreve no canal. E se você precisar de qualquer dica referente ao comportamento desses carinhas aqui, aqui embaixo, tem os nossos e-books. E também comenta aqui, né? Aproveitando, comenta aqui e fala pra nós quais desses itens os seus amigos, né? Fazem. Seus pets fazem. Três, quatro, cinco, seis. A gente falou besteira ou realmente alguma coisa que isso aí acontece na casa de vocês? E o último recado... Tá, a gente falou besteira? Não falamos, não. Ninguém falou besteira. Tu peida, sim. Tu peida um monte, sim. É beijoqueiro. Beijoqueiro, peido horreiro. É. Cozinha. É, sombra do pai. Tu é esse cara, sim. Não adianta dizer que não, tá? Não adianta. E, pessoal, você gosta de viajar? Tá? Então, mais um recado, tá? acesse youtube.com barra Pousei Aqui ou procura lá no TikTok Pousei Aqui e veja as nossas experiências muitas delas pet friendly com esses carinhas aqui e também lugares que a gente conheceu e que a gente dá dicas de viagens pra vocês. Vou ficando por aqui. Beijo pra todos vocês. Até mais.